Quando o Roger Machado foi demitido do Fluminense, o presidente Mário Bittencourt garantiu que o Marcão seria, ou vai ser ainda, o técnico do clube até o final da temporada. É, fez dois jogos, por enquanto ele continua. Mas tem um técnico aí que se for demitido, é a menina dos olhos do presidente do Fluminense. Quer saber quem é? Informação exclusiva aqui do Antenados na Jogada, então fica até o final desse vídeo. Futebol Raiz é aqui nos Antenados na Jogada. Opa, e aí Antenado, beleza? Eu sou o David Sharp e você está no canal dos Antenados na Jogada, aqui você sabe, torcemos sem parar. Antenado, uma informação rápida, antes da notícia pra você aqui em primeira mão, notícia exclusiva da apuração do Antenados na Jogada, que é o seguinte, você sonha ainda em ser jogador de futebol ou gostaria de treinar o seu filho, seu irmão ou algum parente pra ser jogador de futebol e passar em qualquer peneira que você queira, que você quiser? Então fica ligado nesse e-book que é a bomba, que é a notícia. O cara que escreveu esse e-book, que produziu esse e-book, esse treinamento, o cara passou em 95% das peneiras, inclusive em São Paulo, inclusive no Grêmio, e o cara escolheu aonde ele quis jogar. Está há 15 anos nesse mercado do futebol e o cara é fera demais, ele passa todas as dicas aí de cima a baixo pra você passar na peneira, seja treinamento físico, treinamento psicológico pra você não ficar nervoso na hora H, treinamento também tático, técnico, tudo que você precisa saber. Então é baratinho, você vai aqui no primeiro link da descrição desse vídeo e dá um confere lá no site dele porque vale a pena demais. Aqui no link da descrição desse vídeo tem mais de 50% de desconto. Então você compra e se você não gostar, o site devolve seu dinheiro em até 7 dias úteis, beleza? 7 dias corridos, na verdade. É isso, Antenado, fica com essa dica aí. E outra dica é a camisa da Liga Retro, do Bangu, do Dr. Castor de Andrade, outras camisas da Liga Retro, é o segundo link na descrição desse vídeo. Mais uma dica pra você dos Antenados da Jogada, que aqui é só a dica casca grossa, rapaz. Muito bem, Antenado, a gente sabe que o Mário Bittencourt demitiu o Roger Machado e disse logo depois que o Marcão seria o técnico do Fluminense até o final da temporada. Certo? Muito bem. E o Marcão fez dois jogos até agora, dois jogos contra o próprio Atlético Mineiro e foi, digamos, razoavelmente bem, porque o Fluminense engrossou, de certa forma, para o Atlético Mineiro, empatou o primeiro jogo. O segundo jogo, ontem, o Fluminense perdeu em casa. É verdade, os dois jogos foram no Rio de Janeiro, mas ontem, pela Copa do Brasil, o Fluminense perdeu, podendo até ter tido um resultado melhor. Enfim, o Atlético foi melhor no jogo porque o Atlético é um time melhor. Então, o Marcão, com muitos desfalques, o Marcão não tinha o Ganso, o Marcão não tinha ainda. O Caio Paulista estava de fora ainda, lesionado, e o Gabriel Teixeira não estava nas melhores condições. Então, o Fluminense, com alguns desfalques, conseguiu encarar quase de igual para igual o Atlético Mineiro, que é um dos melhores times do Brasil, se não o melhor, né? Quem sabe ele superou até o Flamengo. Enfim, o Marcão fez um bom trabalho, está fazendo um bom trabalho, assim como fez em 2019 e também em 2020. Em 2019, tirou o time do rebaixamento, da zona de rebaixamento, e em 2020 conseguiu levar para a Libertadores, você sabe, você não esquece, jogando um futebol muito melhor do que o do Roger Machado. Então, nada mais justo do que o Marcão levar esse time até o final da temporada, mas tem um treinador aí na cabeça do presidente Mário Bittencourt, que, caso ele caia, é esse treinador aqui, ó. Quem é? Você sabe? Caso ele caia, meu amigo, vou te falar a verdade, é muito improvável, e notícia de apuração aqui do Antenados na jogada, é muito improvável que o Mário Bittencourt não vá atrás desse técnico. É, meus amigos, e a gente está falando aqui, se você falou Fernando Diniz, você acertou. Por acaso, o Fernando Diniz foi o treinador que o Mário Bittencourt demitiu assim que assumiu em 2019, nas eleições antecipadas, com o Celso Barros. Hoje os dois estão rachados, mas, na época, o Celso Barros era o vice-geral e o homem forte do futebol do Fluminense. Ele declarou lá que tinha que ter resultado, que não era só futebol, convocou aquela coletiva para lá até de constrangedora, mas, enfim, que culminou logo depois na saída do Fernando Diniz, que realmente não tinha grandes resultados, mas fazia o time do Fluminense, que era até bem mais fraco do que esse, jogar muito futebol. Jogava muito bem o time do Fernando Diniz, colocando vários adversários na roda, inclusive o próprio Flamengo, que já tinha várias de suas estrelas atuais. Muito bem. Então, hoje, rachados Celso Barros e Mário Bittencourt, talvez o Mário queira dar uma segunda chance para o Fernando Diniz. Por que não? Quem sabe, né? Já que o Fernando Diniz está no Santos, o Santos está em crise, o Santos acabou de ser eliminado da Copa Sul-Americana, o Santos perdeu o primeiro jogo da Copa do Brasil para o Atlético Paranaense e pode ser que ele venha a ser demitido, porque é a rotina do futebol brasileiro. Então, não é que o Fernando Diniz vá sair do Santos para ir para o Fluminense, não é que vá trocar um pelo outro, mas em caso de demissão do Fernando Diniz, lá no Santos, o treinador que dirigiu o Fluminense em 2019, pode voltar ao Clube Tricolor, hein, antenado? Essa notícia aí você não sabia não, e pode falar. É mesmo, né? Ele tem toda a razão. E é isso, você conferiu aqui no canal dos Antenados da Jogada, muito obrigado por ter assistido até aqui, a gente te dá informação, te dá análise e você retribui esmagando o like, se inscrevendo no canal, comentando aqui, interagindo com o vídeo e compartilhando, claro, para todos os seus amigos que você acha que vão gostar desse conteúdo aqui, beleza? Show de bola, valeu demais, você mora aqui, antenado, aquele abraço, torcemos sem parar. Antenados da Jogada, torcemos sem parar. Fui! Antenados da Jogada, torcemos sem parar.